A redação do Fala Codó recebeu essa foto que você está vendo aqui da Rua Paraná. Mas nós viemos aqui pessoalmente, através de pedido dos moradores, mostrar a problemática que existe aqui e a falta de trafegabilidade segura para os moradores. Olha só, mostra aqui, Esther, a situação dessa cratera que a cada dia se aumenta e correndo risco de pessoas que andam a pé, motocicleta, automóvel e bicicleta, sofrerem acidente aqui. Vocês caminhando mais um pouco aqui pela Rua Paraná, aqui no Residencial Trisidela, você vai ter dificuldade para andar. Olha só, essa cratera que está se formando aqui, esse buraco que está se formando aqui e os moradores estão pedindo que a Prefeitura faça algo por eles. A situação aqui, a cada dia, fica pior para os moradores aqui da Rua Paraná, no Residencial Trisidela. A nossa equipe já veio aqui por diversas vezes para tentar levar a informação e a gente sabe que a Prefeitura sabe da problemática aqui da Rua Paraná, mas eles continuam de braços cruzados. E a situação da Rua Paraná a cada dia fica pior. No início era só uma craterinha e agora a Rua Paraná está sendo engolida por crateras. Andar por aqui é desviar de um buraco para o outro, porque a situação para você que tem seu automóvel passar aqui na Rua Paraná, você que tem sua motocicleta, é correr um grande risco de sofrer um acidente, cair em alguma dessas crateras que estão espalhadas aqui na Rua Paraná. Mostra mais uma vez essa cratera aí, que está se formando. Olha só, aqui os moradores estão correndo risco de cair, sofrer um acidente e quebrar até um braço, se cair em alguma dessas crateras. Porque a situação é bem complicada para os moradores aqui da Rua Paraná, no Residencial Trisidela. Com as imagens de Esdra Augusto, Marcos Oliveira, para o Fala com a Dó.